Salve guys, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez é um vídeo bem rapidinho aqui só pra avisar quem ainda está perdido por aí meus caros que temos a data do novo PDT do Grau desde dia 13 de novembro, tá? Então não tá muito longe, tá bem pertinho pra ser bem sincero e claro, tá bem curioso, tá? Eles lançaram um teaserzinho bem básico no Twitter onde você tem ali o Max fazendo diversas modificações. Parece muito um modo criativo diferente onde a gente vai conseguir duplicar itens que antigamente a gente não conseguiria e colocar em lugares diferentes no mapa, tá? Um modo criativo bem baseado, digamos que até em modo de menu, vamos dizer dessa forma. É de certa forma bem intrigante já que a gente vê itens sendo duplicados que normalmente a gente não teria acesso e colocados de outras maneiras. Isso dá uma liberdade gritante pro jogo pra quem gosta de fazer mapas ou por exemplo pra quem quer fazer algum tipo de minigame dentro do jogo ou até aquelas disputas de boas que a gente fazia. Quem sabe através desse modo vai ser possível você fazer isso, tá? Você distinguir ali, criar uma arena, etc. E colocar ali os boas pra abrigar algodos, tipo bem semelhante a, sei lá, um modo criativo do Minecraft por exemplo, tá? Então cara, bem interessante, vamos ver aí o que que eles vão divulgar, né, nas próximas semanas, etc. E qualquer coisa a gente atualiza vocês por aqui. Mas então o próximo update do Grounders tem data dia 13 de novembro, já assina no seu caderninho aí e se prepara pra esse próximo update. Valeu? Tchau, tchau.